Pessoal, a fadiga na doença renal crônica é uma queixa muito comum. Os pacientes muitas vezes se queixam de um cansaço inexplicado e que em pouco tempo de um esforço físico já sente-se exauridos, cansados, indispostos, fadigados. Isso é uma queixa muito comum, acontece em 65% até 70% dos pacientes com doença renal crônica e é um tema que ele é pouco investigado e pouco questionado pelo nefrologista. Então eu queria falar para vocês alguns detalhes, algumas dicas para você reconhecer um pouco melhor a fadiga no seu paciente e poder tratar de maneira mais correta e assertiva. Primeiro é utilizar esse questionário para poder fazer a avaliação da gravidade e segundo é avaliar principalmente os fatores que são corrigíveis do tipo avaliar a apnea obstrutiva do sono, avaliar o exercício físico, avaliar a anemia, avaliar a ferropenia, avaliar também a acidemia. Se você se interessou por esse tema e quer saber um pouquinho mais, vem aqui no Nefra Updates que a gente fez um texto mostrando todos os detalhes como é que você reconhece o paciente com doença renal crônica e com fadiga que pode ser tratada e como é que você faz para melhorar a qualidade de vida do seu paciente. Então entra aqui e vamos lá fazer parte da família do Nefra Atual. Até lá!